Duas e dezoito da tarde, esse fone aí é novo ou antigo, sofreu tanta pressão que virou outra coisa? Não, cara, olha essa pergunta, cara, que esculacho. Pô, você tá achando que minha cabeça é alquimia, é isso, é alquimia. Hoje o esporte Recife sobe, só precisa combinar seis resultados. É. Não. Vixe, quem jogou, jogou. É, já quebraram a escada ali. Olha lá. Ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Livaz, quem tá aqui perto? Não, eu... Nossa, meteram um corrimão. Vem aqui, veste aí. Me derrubar aqui, ó. Legal, legal. Legal, velho, isso é pra você respeitar a porra do super amarelão e agora eu vou pegar seu loot, velho. Deixa eu ver o que tem. Não, 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 vai ser. Ah, que legal, olha o loot dele, que legal, velho, que legal. Olha o loot dele. Como que eu morri, velho? Isso aí é primeiro pra você respeitar a porra do super herói brasileiro. Pra comer de converto, respeita a porra do super herói brasileiro. E aí, minha faca? Coitado, é o que você tá fazendo, galera. Você tá muito feliz. Você respeita o super herói brasileiro, pra comer de conversa. Você respeita o super herói brasileiro, pra comer de conversa. O tiozão, o Pedrão, olha o torcedorzinho, olha aí esse cara aí, ó. Daqui cinco anos ele tá acabando com nós no servidor aí, ó. Não sei o Nick, não sei quem é, mas sei que o futuro dele é tá amassando algum time brasileiro aí daqui cinco anos, velho. No máximo, né? A gente vai jogar, a gente vai dar seis? Tô. Vamos, né? Nossa. Fazer as reis, né? A gente já tem o Laude Moringa aí. Ué. Que brincadeira, velho. Seis a seis? Obrigado. Sonhei que você pegava no meus ovo. Não, cara. Demorou vinte e oito meses pra ser banido, né, cara? Beleza. Ô, Laude, o Laude, tu pegou a moto lá que o Laude deixou? Não peguei não, porque senão ia dar tempo de voltar pra... Eu vou voltar depois. Voltar, quem é que volta? Quem é que volta, Laude? É igual o Fred contra a Croácia, velho. Volta é o caralho, velho. Ué. Caramba, sobrou até pro Fred. Não, mas o Fred não jogou contra a Croácia. Caralho. Como não? Jogou, jogou. Como não? Ah, jogou, jogou. Ah, jogou. Ah, jogou. Ah, jogou. Eu nem lembro se o Neymar jogou, mas o Fred... Ah, ele jogou, velho. Tava lá na frente, moscante. Tô maneirando aí. Salve, Gal. Salve. Meu ficante de quatro anos não quer me namorar. Alguma dica. Cara, começa a ficar com outros. O que que é as coisas? Ah, mas isso aqui é alastro, esse espinho aqui. Não, não é. É só pular, gente. É só pular. Eu sei, meu amor, mas é só pular, amor. É, mas eu sou a única pessoa que falei. Então, mas é muito, tipo, agora tô muito sob pressão, meu amor. Tô muito sob pressão, velho. Eu me caguei. Feliz, aí você passou. Faz o... Ah, vem vindo, vem vindo. Aí, tomei, tomei. Aí, legal, legal. Aí, vem mais, vem mais, vem mais. Vai permitir um zumbi, não é um besta. Vem mais, é. Aí, isso, isso. Aí, toma de novo aqui. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, vai, passou. Aí, passa aqui, vem aqui até mim. Não. Aí, passou. Deixa eu ver. Ó, olha aqui pra frente, ó. Aqui, ó. Nessa linha reta. Aqui, ó. Olha aqui. Aí, vai reta. Até as armaz... Até o negócio... Aí. Legal. Caralho, de novo, velho. Não, não é possível. Colocou a mina. Tu bateu o bagulho pra colocar a mina, velho. Não, não é possível. Não é possível. Legal. É, legal. Caralho, velho. É, legal, velho. É da Complex, cara? Ó. 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 Vocês estão na nóia do Super Amarelão. Calma, velho. Cara, tá. Esse jogo aí, eu falo, velho. Tá deixando todo mundo doidão, velho. Um dia dessa semana aí, a Leste tava cortando madeira lá, velho. Aí, tem, tem. Pô, olhei pro lado, ela tava dando umas cortadas no travesseiro ali. Ontem, ela tava meio sonâmbula, falando. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que recarregar as armadilhas, botar galho, botar bateria. Esse Night of the Mullas aí, calma, velho. E tem um, duas motos aqui. Caramba, vai ser aí, cara? Tipo. Cama aqui, não quebraram a cama. Tá. Isso, foge de mim. Foge da porra do super-herói brasileiro. Já cheguei levantando logo um caminhão, velho. Fumbi respeita, pô. Pô, esse sabrezinho, velho. Ele é good, né, velho. É muito good, tá doido, velho. E, tipo, mata mais de um inimigo ao mesmo tempo. É um AOE, pô. Ele é muito good, velho. Vazou. Eu pego, né? Vazou, vazou, vazou legal. Ixi, ixi. Agora acabou. Muito gusto, meu amor. Estou a rugar comigo. O Guinello nunca muta, vaza tudo, velho. E ele nunca aprende, pô. O dia vai vazar. Isso aí eu já reparei. Sabe o que é, Alimin? Isso aí é coisa de gente famosa, tá ligado? É. Gente famosa tá sempre no Viva Voz. Tá sempre, tá ligado? No celular. Tá sempre esparrando. Tá sempre. Gente famosa é assim. Teve alguém que caiu aqui do teste, não foi ele? Ah, foi. Aí ele caiu, é. Nossa, o Mark tá jogando mais. Já tá na Mirage, o legal me matou. Não, eu não te matei. Mentira, mentira. Ninguém tava batendo no grandão. Aí eu chego pra bater no grandão. Quando tu vem junto, você vai mamar junto com o grandão, velho. Ninguém tá batendo no bicho. Aí eu chego pra bater no bicho, aí vai mamar junto. Pô, sou amarelo também, velho. Minha espécie. Tá acabando já. Vocês acharam alguma outra coisa? Pô, Guinello, e aí? Você gostou de pegar a folha? Eu fiz a cama lá. E já foi. Não, a folha. Quando você quebrar a cama que você fez, você nasce aonde? A rasgada que eu te dei. Ah. Ele caiu, hein? Caiu. Pior que caiu certinho, né? Que foi o que você precisou fazer a cama lá, né? Não, beleza. Nunca dá pra saber, velho. Porque o nome da rua é sem saída, sendo que pode sair por onde entrou. Te amo. Porque você tá saindo pela entrada, né? Se você entrou, a rua tem uma entrada. E se ela não tem saída, você sai pela entrada. Te amo, S2. Tamo junto. Muito obrigado, S3. Pelo amor de Deus, me ajuda. Atira comigo. Onde você tá? Vem pra mim. Cara, o BT não precisa fazer nada. É só escutar, tá ligado, velho? O que tá rolando já é good. É só escutar, velho. Ontem, pô, já tô há várias horas pensando como a gente pode fazer, tá ligado? Sério, velho. Causaram, velho. Mas você não reparou ela? Então. E aí eu fui reparar o que eu fiz. Ué, você destruiu? Ah, aí ele clicou pra ele mesmo destruir a morte. Cliquei errado, velho. E morri, velho. Que combo, hein? Caralho. Caralho, velho. Ah, tá vendo, Eliminha? Porque eu já vim primeiro, velho. Porque é isso, velho. Nossa, que abalha. Onde eu vim parar? Na freira eu vim parar, velho. Meu Deus. Na freira? Na freira. Acabou. Não temos gelador hoje, velho. E acabou, velho. Pra mim. E tem um urso aqui na minha frente. Eu dou comida pra vários homens. Faço muita caridade. Dou comida pros caras. Eu vou bater o recorde mundial em dar alimento. Eu sou um solidário. Eu sou um solidário. Eu dou de comer para 2050 homens diferentes. Os cavalos comeram minha ração. Eu dei o feno pros cavalos. Os cavalos galoparam felizes nos meus campos. Eu dei comida para 2050 homens diferentes. 2050 homens diferentes comeram comigo e foram abrigados em meu recinto. Eu dei auxílio para 2050 homens diferentes. Eu não entendi a ban, né? Tem uns caras no chat. Mano, eu juro por Deus. É bagulho de ter que ter remédio controlado, cara.